Um feature muito legal na nova Fiat Toro é o aplicativo Connect Me. Nele, você usa o seu smartphone para conversar com a Fiat Toro. Então, se a tua Fiat Toro está parada no estacionamento, você já pode acionar o motor dela à distância. Você pode checar o nível de combustível para saber se a sua próxima reunião, se a sua viagem tem combustível suficiente para chegar ao destino, por exemplo. E se ela estiver parada no calorzão, você pode acionar o ar-condicionado e você vai chegar na sua Fiat Toro e ela vai estar fresquinha. Esse aplicativo é tão legal que você pode até determinar o perímetro que a sua Fiat Toro vai rodar e a que velocidade. Se passar da velocidade determinada pelo aplicativo, você também recebe um sinal sonoro. Nova Fiat Toro carregada de atitude.